Eu te amo! Esse amor que sobe minhas veias Tem que ser coito em frente aos alunos de sonho É o amor que contagia Traz o medo de noite e dia sem nenhuma tendão Fico com você, eu continuo uma paixona Tem que ser coito em frente aos alunos Música Fico com você, vê como borrow Fico com você, tem que ser coito em frente aos alunos Fico com você, eu continuo uma paixona Akes Tem que ser coito em frente aos alunos Eu tô te assustando, eu tô te assustando Sem você, eu não esqueço de fazer Como eu sou, eu não penso Me pôr, eu não pensar, me pôr, eu não pensar Se eu sou, eu não me deixo, eu não sei Amor, 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 Não vai embora, eu estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 ai doesn't Só quero viver, eu não Não vou viver, eu não! Não vai, eu não vou viver Tenho aqui um capô, eu tenho um capô E com essa noite a Deus e paz Vou entrar atrás, não sei lá eu amar neste mundo E essa noite a Deus e paz Não existe nada sem amor Eu começo a rolar Enquanto eu resisti a Deus e a Deus e o mundo Eu vou deixar rolar, eu vou me encerrar Eu não sei o que é mais não, 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí